Aê DJ, salta a noite! Ah, ah! Ei! Ei, 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 ó! Ei! Ah, ah! O grito cê já conhece uma pegacinha, então vamos lá, ó! Pervo da camisa com o olho estampado na mente e dani um puto de mil grau! Mata ele na central! Mata ele na central! Pervo da camisa com o olho estampado na mente e dani um puto de mil grau! Mata ele na central! Mata ele na central! Caralho vem! Uou! 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 Mata ele, cara! Mata ele, cara! Cê tá o caralho! Cê tá o caralho! Uou! Ok! Ah, tá ligado, né, meu truta? Sinceramente, show! Gara na puta! Ei! Esse cara é tetenta! Mas calma, parceiro, cê não é meu truta! Muito pelo... Ei! Muito pelo contrário, tá ligado, mano? Não abate! Você não é meu truta, é um trufe, cê vai tomar um chocolate! Essa aqui é a pista! Tá ligado, mano? Eu tô no back! No underground! Esse cara, mano, é tetenta! Mas sabe que nessa fase não vai ter destaque! Por isso, até calma! Você é o moleque aqui do troca-dírio ou da levada séria? Sinceramente, cuzão! Eu sou o entretenimento, pofateia! Eu sou o entretenimento, mas o seu pensamento! E é por isso que esse cara não é meu truta! Igual você falou, batalhando! E é por isso que esse cara não tá pronto pra disputa! Mas na minha frente, eu sou o Pico GXClan! Porque rimando, eu sou o mongol! Já que você tá falando essa atituta, da onde eu venho, mano? O peixe parece com anzol! Ei! Não sei se você pega, agrega, minha rima não carrega! E esse cara não tem tréga! E é por isso que na minha frente, mano! O conhecimento dele sempre aqui, sonega! Calma, calma lá! Esse cara, mano, tá rimando, se é valoroso! Dão um salve pro cu! Mano! Tenta igual os peixes de piracicaba, parceiro! Aqui no meu bolso! Por isso que eu falo! Tá ligado, truta? Sinceramente, parceiro, aqui no versado! Mano! Pode falar que hoje tá frio! Mas não é assim! Esse cuzão vai ser assado! Eu não vou ser assado! Porque eu só tinha um calabouço! E também tinha um real no meu bolso! E eu fiz tudo virar em um horário de almoço! Ei! Não sei se você pega o que eu digo! Me intrigo! Separa o joinha do trigo! É! Tô rimando! Calma, pan! Eu sei que eu tô sendo um humito castigo! Ai, calma! Cê tá apanhando pro beat ir pra mim! Tá ligado? Meu parceiro é sem alvoroço! Eu não tinha um! Fus tão parça! Eu fui pro vagão! O parceiro fiz tudo do almoço! Por isso que eu falo! Tá ligado, mano? Cê desbanca! Sinceramente, sua rima é pronta! Por isso que eu falo! Na verdade, eu vendi do almoço! Pode ter certeza que eu tinha janta! Tinha janta no almoço! E é por isso que esse cara aqui tá errando! Ele falou que foi lá pro vagão! E na batalha os versos dele não tá vagando! Ei! Não sei se você entende que eu te digo! Por isso, esse cara vem com a rima preparada! A nossa diferença é que eu sou um vulto! E eu não vou perder para uma alma penada! Tira a mão pra cima! Tira a mão pra cima! Tira a mão pra cima! E vem! É assim, família! No meu tempo! Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura grita! Heaper! Heaper! Hoppe! Tu amo essa cultura, como eu amo essa cultura grita! Heaper! Heaper! Hoppe! Oh! 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 Yo amo essa cultura que se chama aqui o Hip Hop! E o que eu odeio se chama Hype Hip Hop! Por isso que quando rimando um mano eu não sou lock! Mas o que mais eu odeio se chama de Pop! Não sei se você pega a construção que eu te digo Mano, isso aqui não é fácil de fazer Eu sei que é, quatro versos na primeira e na segunda fase E eu garanto, o punk hoje vai perder Com certeza não, parceiro, eu entendi a sua ideia Por isso, mano, eu vou jogar meus versos pra plateia Você odeia o boss, certeza vacilão Mas eu também odeio, eu tô tombando o caveirão Com as minhas rimas que é porrada, é improvisada E ainda tô lançando uns passinhos na quebrada Curtindo um baile no final dessa levada Por isso, com certeza, minha rima sempre é rajada Essa é a nossa diferença aqui nessa linha Você tá tombando o caveirão, já eu inspirando o caveirinha Não sei se você pega, mano, é muito entrega Já disse que você arrega, por isso que não procede Como assim, parceiro, comigo você não compete Você inspira o caveirinha, eu inspiro aí o Kai Black Por isso, com certeza, essa que é a caminhada E é a arquia dentro dessa levada Mas se manda, eu tô de pé e é por isso eu não sou moleque Você não vai me derrubar porque aqui tem Black Não sei se você pega, mano, no infantizado E é por isso, mano, o freestyle disparado É da 9, com certeza, não compete Mas os menosinho é o terror da professora com as nota 7 Por isso, com certeza, tá ligado, moleque? Mano, eu vou te tromba com uma AK4 em 7 Os menos nota 7 é o terror da professora Já o da 9 aqui rimando é a rima avassaladora Não sei se você pega, sua rima é despreparada E quando eu tô rimando, eu sou a rima tutora Como assim, parceiro, cê é vacilão O terror da professora é o passeio fazendo freestyle no futão Por isso, com certeza, é improvisada E você escreveu na mesa suas rimas decoradas Rima AK4 em 7, eu jogando molotov Digire minhas rimas nem tomando engove Mas calma, meu parceiro, de flow você é pobre Vamos ver se com conteúdo você vira nobre Eu viro nobre mais do que você Não sei se você entende, sua rima é de estojo Já que cê tá falando que vai tomar um engove É que eu sou da 9, mano, os moleque lhe é um nojo No improvisado, mas eu com a pinta do Corinthians Pode pá que eu tô enjoado Por isso, meu parceiro, aqui você não reina Sinceramente, truta, gavião, você dá pena Não tô pena, mas esse cara perde na moral Eu também tô enjoado, só que vomita o sarau Não sei se você pega, mano, somando a negra Diferente de você que é só um monstro abissal O monstro abissal, aquele que se torna Por isso, com certeza, tá ligado assim, me pom Tô me bem perdido, tô bom, mano, no revolver No quarto, nós resolve No quarto, nós resolve não, porque acaba no terceiro Por isso que rimando, mano, eu sou verdadeiro E rimando, mano, eu também sou cruel Tô batalhando com o bom colímpico, Xabuel Tá ligado, meu parceiro, não foge Mas se quiser, segue nós no Tik Tok Essa que é a fita no instrumental E por acaso, a surra que você tomou vai ser viral Não vai ser viral Ele falou pra seguir no Tik Tok Mas esse cara na minha frente é só em pop Porque eu sou menor que se destaca Sou guardiola, te sigo no Tik Tok E você me segue no Tik Tok Uoooooo